A gente começa o esporte falando que o Democrata vai disputar a Copa do Brasil e depois de 14 anos está de volta à competição aí ó. É ué, com o título conquistado pelo Cruzeiro na Série B, a Pantera conseguiu a vaga, né? Os times mineiros que vão disputar a Copa do Brasil são Atletique, Cruzeiro, Atlético, Democrata, América e Caldense. Aí ó, é, 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 tá achando campeão, troféu de confidência, né? A vaga caiu no colo da Pantera, hein? Hã? Tá achando o quê? Tá vendo, pô, que você não pode ficar torcendo contra o Cruzeiro? Ó o Cruzeiro ajudando o Democrata aqui, ó. Parabéns Pantera, né? 2023 promete pra Pantera, né? Série D. É, ué.